A terceira etapa do Circuito de Corridas TV Atalaya Unimed vai ser no final de agosto, dia 27, e você já pode ir se preparando, inclusive de repente, essa já é uma dica de atividade que você pode fazer hoje com o seu amor, que tal? E olha que legal, é Jair também, sabe o que? Colocando esse estilo de vida saudável nos pequenininhos, por isso a gurizada também ganhou uma prova especial com novidades para esse ano. A organização trouxe a corrida Sementes do Futuro para o mês junino e já é domingo, viu? Atenção papais e mamães nas informações que o repórter Cláudio Rocha vai trazer para a gente. Boa tarde, Cláudio, fala aí. Pois é, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. O objetivo é incentivar a prática do esporte desde cedo. Eu estou aqui com o Joaquim Moura, que é o organizador dessa prova. Joaquim, então qual a importância de iniciar a prática esportiva desde o início? A corrida Sementes do Futuro está aí para mostrar essa parte. São de dois anos a quatorze anos. As distâncias, não tenham medo, é questão de metros. De acordo com a idade dele, dois anos, eles vão correr cem metros. De três e quatro anos, corre cento e cinquenta metros. E aí vai aumentando de acordo com a idade de cada um. Joaquim, as inscrições já estão abertas. É bom correr porque são vagas limitadas. São limitadas duzentas vagas somente e creio que deve preencher logo, logo, logo. Então corram logo. As inscrições estão abertas numa loja na rua Geiru, 295. Então fique à vontade e se inscreva. Não deixe para a última hora porque quando completar duzentas vagas, a gente encerra as inscrições. Ok, agradecendo aí ao Joaquim. Lembrando que a prova acontece no dia 18 de junho. É com você, Rafaela. Tá aí, muito bacana. Obrigada. E você que gostou da ideia, vai incentivar ou não vai o seu filho a prática esportiva? Então, ó, se ligue que a corrida da criança já é domingo, sete e meia da manhã, no Parque Augusto Franco, que é o Parque da Cimenteira. Inscrições e informações você consegue pelo telefone 98806-5977. Vou repetir, 98806-5977. Muito bacana aí.